A chuva provocou estragos em várias ruas de Ibirité. Em algumas ruas, está difícil desviar de tanto buraco. Essas imagens enviadas por um de nossos internautas denunciam o problema. Com o péssimo asfalto em Ibirité, várias crateras têm sido abertas, que dificultam a passagem de pedestres, além dos condutores que tentam desviar dos buracos nas pistas. Sabemos que com essa grande quantidade de chuvas dos últimos dias, o terreno fica mais úmido e a péssima qualidade dos asfaltos acabam ficando mais encharcados e causando essas crateras. Vários buracos tomam conta das vias e o maior problema é que esses buracos ficam cheios de água e os motoristas acabam não vendo e causando um grande risco de acidentes, sem falar no prejuízo na suspensão do veículo. Fato é que a Prefeitura de Ibirité precisa tomar providências, inclusive antes dos fatos acontecerem, pois todos sabem que dezembro e janeiro é período chuvoso e Ibirité já passou por momentos graves em períodos assim. Nesse período de chuva, os motoristas devem dobrar a atenção, pois o asfalto fica escorregadio. É preciso reduzir a velocidade e uma atenção redobrada nunca é demais. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Você sempre na frente!